Bom, vamos falar agora dos oito tipos de desperdícios que estão vinculados ao Lean Construction, ou seja, todos conhecem os sete tipos de desperdício mais um, que é o intelectual, mas como é que eles estão relacionados, traçando um paralelo com o Lean Construction. Vamos começar com defeitos e retrabalho. Tempo gasto fazendo algo incorretamente, inspecionando erros ou consertando erros. Produzir argamassa com erro na composição. Ou seja, eu tenho um defeito na composição da argamassa e eu tenho que ou jogar fora ou retrabalhar essa argamassa. E assim vai. Eu construo o pilar em um lugar fora da especificação do local. Eu tenho que desmontar e fazer outro pilar. Ou eu tenho que fazer uma viga numa dimensão e está errada e vamos ter que refazer de novo. Você pode estar pensando, poxa, mas são erros grosseiros, né? Um engenheiro civil não vai cometer esse erro. Pode ser que ele não cometa o erro no cálculo. Pode ser, às vezes acontece. Mas pode ser que eu cometa o erro na execução disso. Então, existem várias atividades dentro da construção civil que elas estão, assim, bem tênues para cometer um erro. Seja principalmente na sua composição, na sua mistura. Eu estou falando da parte física, química, dimensional, estrutural, na execução. Então, de repente, na hora que ela está muito bem misturada, mas na hora que eu executei, na hora que eu fui fazer, eu fiz de um jeito errado e gerou um produto com defeito. Aí eu vou ter que retrabalhar. Ou vou ter que eliminar, vou ter que tirar. É bem difícil você fazer um retrabalho dentro da construção civil. Geralmente você tem que eliminar essa parte, tirar essa parte, jogar fora e fazer de novo. Então, estou perdendo tempo. É um dos desperdícios terríveis dentro da construção civil. Excesso de produção. Fazer mais que o demandado pelo cliente. Ou produzir antes de surgir a demanda. Então, produzir tijolos em excesso. Eu tenho, na minha obra, eu calculei que são mil lajotas, mil tijolos. E o caminhão entrega 800, entregou menos. Ou me entrega a mais. Poxa, entregou a mais, que bom. Não, não é entregou a mais. Vai estar ocupando espaço, que é um outro tipo de desperdício na construção civil. Então, produzir a mais. Eu precisava de mil tijolos e ele me trouxe mil e quinhentos. Ah, que bom, vai sobrar quinhentos ou eu vou usar quinhentos na próxima etapa. Tá, tudo bem, mas dá uma olhada. Eu tenho mil e quinhentos tijolos aqui, era para ter mil. Eu tenho que andar um pouquinho mais porque tem quinhentos a mais. Então, eu começo a ter o quê? Eu começo a impactar no meu outro tipo de desperdício, que são excessos de movimento. Por quê? Porque eu tenho estoque dentro. Tenho estoque parado. Eu tenho um valor que ele está parado aqui. Então, é outro tipo de desperdício grande na construção civil. Processamento impróprio. Fazer trabalho que não agrega valor ao cliente. Então, eu estar fazendo uma atividade que depois eu tenho que desmontar e montar. Eu lembro no estádio em Manaus, onde nós estávamos programados e projetados para fazer várias atividades. E uma das atividades era fazer o mapeamento de como eles estavam fazendo o processo de armação de andame. Então, eles montavam o andame, tinham uma equipe para montar andame e tinham uma outra equipe para desmontar andame. Nós estávamos na fase da parte do túnel técnico de Manaus. E foi engraçado porque nós estávamos observando que tinha uma equipe muito rápida que montava andame e desmontava andame. Montava andame e desmontava andame. E montar e desmontar dentro da filosofia ali não agrega valor. E tudo isso por quê? Nós temos que desmontar o andame, porque depois nós vamos ter que fazer a outra parede. Então, eu desmonto o andame para montar outro andame para outra parede. Depois eu desmonto para fazer a outra parede. Então, o estádio é meio redondo. Aí chega-se à conclusão, mas por que você tem que desmontar? Porque tem que fazer a parede do outro lado. E por que vocês não levam o andame para lá? Porque não tem rodinha. Por que não tem? Põe roda. E é o que nós fizemos? Colocamos rodas, lógico, rodas específicas, tecnicamente aprovadas pelo engenheiro de segurança e colocou roda. Então, eu não preciso mais desmontar o andame. Depois que eu termino de fazer a parte estrutural de colocação de moldes para a parede, acabou. Todo mundo desce e empurra o andame com rodinha para outra fase. Então, você montar e desmontar é um procedimento impróprio, é um processo desnecessário. Não agrega valor. Movimento desnecessário. Movimento desnecessário dos funcionários. Deslocar-se para pegar uma ferramenta, um uso constante. Então, às vezes, por falta de planejamento ou de ter um kit de ferramenta do que eu preciso, faz com que o operador vá, volte, vá, volte, vá, volte. Não saber onde que estão as coisas. Tem que ficar procurando. Pega isso, pega aquilo. É um movimento desnecessário. Se eu tenho o que nós chamamos de sol, que é segurança, ordem e limpeza, e as minhas ferramentas estão bem colocadas, não tem problema. Você pode falar, Júlio, mas eu não trabalho numa empresa onde eu posso ter um painel. Eu estou trabalhando aqui, eu pego a peça do painel e eu trabalho. Eu me movimento. Ok, então, esse teu quadro, esse teu kit se movimenta também. Você se adapta ao teu processo, ao teu trabalho. Mas você não abre mão da filosofia do desperdício. É um desperdício você ficar para cima e para baixo buscando ferramentas. Transporte desnecessário. Movimento desnecessário de produtos e insumos. Ou seja, uso de jiricas no transporte de entulho ou dos pavimentos para o terreno. Eu tenho que ir para cima com o carrinho, para baixo. Está transportando os vergalhões de um lado, de outro, porque não tem um local específico. Eu não tenho um zoneamento de matéria-prima. Por não ter esse zoneamento, então eu fico deslocando. Vai buscar o vergalhão, vai buscar a chapa, vai buscar o molde, aonde está. Não sei, a gente colocou em algum lugar. Então eu tenho que ficar me transportando para cima e para baixo com uma placa, com um aço ou com qualquer ferramenta, porque eu não tinha um zoneamento. Eu não tinha a especificação do local. Então é um desperdício. Estoque excessivo acarretando em custos de armazenagem, transporte ou estrago. Então quantidade excessiva de sacos de cimento armazenados. Na construção civil todo mundo sabe. Poxa, vamos trabalhar com o estoque porque aí eu reduzo custo, porque eu tenho um maior poder de negociação. Tá, mas esse espaço ocupado vai fazer eu gerar excesso de movimento. Esse espaço ocupado vai gerar um custo de um valor, de um dinheiro, de um valor que eu tenho parado, porque está aqui. E aí eu corro o risco do quê? Desse cimento já passar a sua característica física, química e não me serve mais. Eu tenho que jogar fora. Então tudo aquilo que eu ganhei na minha negociação por comprar em grandes quantidades vai para o ralo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A espera, né, esperar pelo próprio evento ou pela própria atividade de trabalho, né, trabalhadores esperando por uma instrução ou por um material. Num projeto que a gente fez em Angra também, na usina nuclear, se não me engano nós estávamos com oito ou nove gruas, e nós tivemos que fazer com que as gruas trabalhassem just in sequence, em sequenciamento, porque elas ficavam batendo cabeça, vai você, vai você, vai... E aí espera, e aí você tem que assar todo o kit de material, todo o kit de matéria-prima para a frente da obra, e o pessoal lá esperando. Mas por quê? Não, porque a outra grua está movimentando, enquanto ela movimenta eu não posso movimentar a minha. Então tem várias equipes esperando por causa do quê? Congestionamento de gruas, entendeu? E eu não posso ter isso. Eu tenho que ter o quê? Um sequenciamento. Então isso faz com que eu faça esperar. Um mau planejamento da entrega dos moldes, ou do próprio cimento, ou dos tijolos, é para chegar hoje, chegou amanhã, está um dia esperando. Então isso acontece muito por não ter um bom planejamento. E o intelectual, como nós falamos, e isso serve para qualquer segmento, eu posso estar fazendo pão em uma padaria, eu posso estar fazendo barco, eu posso estar fazendo lean construction. não usar o total potencial e habilidade dos funcionários possuem. Tudo que eles têm de bom não está sendo utilizado. E se ele não é bom, deixe ele bom. Treine. Ou você trata na fonte na hora que você vai fazer a contratação, ou se você é contratado com essa especificação, não te atende, deixe com a especificação que te atende. Então não integrar os funcionários às reuniões, não executando o que eles têm a dizer, não escutando o que eles têm a dizer. Então, de repente, o operador, ele não está executando a atividade da maneira certa, porque você também não envolveu. Você não envolve ele nunca, em nenhuma reunião. Tem um pouco mais de gestão participativa. Isso faz com que você realmente explore o potencial de cada operador. E, normalmente, como sempre acontece, nós nos surpreendemos com as ideias. E sabe por quê? Por uma questão muito simples. Quando você chama o operador para dar ideias sobre o processo, ele te dá inúmeras ideias. E por quê? Porque ele trabalha com o problema. Ele está constantemente com o problema. E, a partir do momento que ele está com o problema, ele também tem a noção de onde estão as oportunidades de melhora do processo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, onde a gente pode ver onde estão os desperdícios. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, onde estão os desperdícios aqui? Então, nesse caso aqui, se eu tiver que procurar uma tubulação que eu vou utilizar agora, eu vou ter que procurar. Procurar não agrega valor. E por que eu tenho que procurar? Porque não está organizada, não está segmentada por medidas, por dimensões. O mesmo acontece aqui com os tijolos. Olha a quantidade de matéria-prima que está aqui, jogada no meio de entulho. Tem tijolo que é bom, tem tijolo que é ruim, e eu tenho que ficar procurando. Isso não agrega valor. Sem contar o visual. Quer dizer, quem olha a obra desse jeito, vê que não tem organização. Se não tem organização com o material que está aqui, imagina na colocação da matéria-prima correta. Menos ainda, com o maior problema que a gente vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma